Tem quatro homens ali na muralha humana, já está autorizado para fazer a cobrança, Jadson e Everaldo, quem vai é o Everaldo, fez a batida, GOOOOOOOL! Do Palmeiras, Everaldo é quem traz a emoção aqui na Bande Natal, Após cobrança de falta, o Everaldo na batida seca, ela passou no meio da barreira e caiu mansinha no canto direito baixo do goleiro Samuel Pires, Agora no placar da Bande Natal, o América tem um, Palmeiras também tem um, Júlio terceiro, A gente vai vendo no replay aí mais uma vez a cobrança de falta do Everaldo, e você falava, eu conheço muito bem, o Everaldo bate bem na bola. Na posição que ele gosta, falta que ele está acostumado a fazer o gol daí, acho que a barreira do América não conhecia o Everaldo, sabe que ele bate na força.